Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mais duas pessoas morrem por dengue em Três Lagoas. Cidade já contabiliza cinco mortes pela doença. Três Lagoas registra mais três casos de óbitos por Covid-19. E morre, tia Dora, uma das personalidades mais queridas de Três Lagoas. Acidentes com carreta reacende necessidade de duplicação da BR-262. Delegacia de atendimento à mulher de Três Lagoas pode funcionar 24 horas. A Câmara aprova projeto que destina 20 mil reais para a realização de campeonato de luta de braço. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Furto de hidrômetros. Voltou, hein, Ana? Algumas ocorrências aí nas últimas 24 horas aí por furto de hidrômetros. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes dessas ocorrências nas últimas 24 horas. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá a todos que estão nos assistindo. Olha só, a expedição Novos Sorrisos está com agenda lotada já para pacientes. Mas eles ainda estão buscando dentistas voluntários. Não sai daí que eu volto com mais informações. Quem chega com o seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A tradicional bacalhauada de Páscoa ficou mais cara este ano. E na semana que antecede a Páscoa, houve um reajuste. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Lembrando que hoje nós vamos conversar ao vivo também com a diretora de planejamento, a Cristiane Rocha, que vai falar sobre a revisão do plano diretor de Três Lagoas, viu, gente? 6 horas e 37 minutos, 6h37. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. E à noite, o tempo fica aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Está mais quente hoje, 25 graus e a temperatura, neste momento, aqui em Três Lagoas, com 85% de umidade relativa do ar. E abrindo aí a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê poucas nuvens e um indício de que vamos ter mais um dia bem quente hoje, né, Ana? Exatamente, Antônio Luiz. A previsão é de calor, viu, gente? Calorão para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Pode ter pancadas de chuvas isoladas aqui na cidade, em algumas regiões do estado, mas a previsão é de sol e de muito calor para esta quarta-feira. Ele disse que tem previsão da chegada de uma frente fria para o Brasil, né, para algumas regiões do estado a partir de amanhã, quinta-feira, para o final de semana. Vamos ver se vai chegar aqui em Três Lagoas, né? Eu acho que chega, mas bem fraquinha, na base daquela chuvinha de final de tarde, né, e a gente não vai nem chegar a puxar a mantinha para cobrir os pés. Vai continuar esse calorzão mesmo. Está quente, hein? Vamos continuar usando o ar-condicionado para quem está gripado e continua ruim. Nossa, eu vou te falar uma coisa. O ar-condicionado está me prejudicando um tanto. Mas o calor é ficar sem, né, Ana? É, não tem como. Como dorme sem ar-condicionado? Fala para mim. Não tem como. É gênero de primeira necessidade aqui em Três Lagoas. E esse tempo, né, faz com que aumente os problemas respiratórios, gripe, pessoas, né, ataca a garganta. A gente fica mais suscetível, né, justamente por essa mudança de temperatura. Você está em um ambiente refrigerado e vai para o calor. Exatamente. Sai do calor, entra no ambiente refrigerado. Se você já tem propensão ou já teve contato com o vírus da gripe, logicamente ele vai se manifestar, como está acontecendo aqui do meu lado. Eu que o diga, né? Eu que o diga. Oh, meu Deus. Melhora, piora, melhora, piora. Olha a garganta como que está, né? Está uma beleza a voz. Seis horas e quarenta minutos agora. Seis e quarenta. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora a trazer as primeiras informações do setor policial. Vamos falar agora de furtos, porque infelizmente os furtos acontecem todos os dias praticamente aqui em Três Lagoas. Não foi diferente desta vez, hein, Albert? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para o Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é. Nas ocorrências das últimas vinte e quatro horas a gente vai falar de furto, viu? Porque o homem de quarenta e três anos, ele que é morador do bairro Vila Nova, procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário para registrar aí o boletim de ocorrência, né? A respeito, relatando que quebraram aí o hidrômetro da sua residência e furtaram aí também uma peça de conexão de cobre. E olha só, esse morador disse que não tem câmera de monitoramento aí no local e também não tem nas proximidades para ajudar, né? Quem foi que furtou aí esse hidrômetro dele e também essa peça aí, né? E dando aí um total prejuízo para esse morador. Esse caso foi registrado aí na delegacia de pronto atendimento comunitário como furto aí. Isso aconteceu ontem, esse furto aí de hidrômetros aqui em Três Lagoas, que há dois meses atrás a gente relatou isso com muita frequência, né? Três, quatro boletins de ocorrências aí por furto aqui em Três Lagoas. Infelizmente agora voltou, né? O furto aí de hidrômetros aqui em Três Lagoas. Bom, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, Ana, porque dessa vez um senhor de 88 anos, morador do centro aqui de Três Lagoas, procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário também para registrar um boletim de ocorrência, pois ele estava tranquilamente no quintal aí da sua residência. Aí em determinado momento entrou um homem. Esse homem entrou dentro da residência dele, já foi entrando aí dentro da casa e furtou, Ana, cartões de crédito e também os documentos pessoais aí desse senhor de 88 anos. Ele desconfia de quem seja aí essa pessoa, inclusive até falou, né, no boletim de ocorrência em depoimento aí o nome aí dessa pessoa. E ele contou também outro detalhe que há dois meses atrás, cerca de dois meses, essa pessoa, né, que era de confiança dele, que frequentava aí a residência dele, entrou também na residência dele, se apossou da confiança, né, pegou aí os cartões de crédito, pegou o dinheiro dele, sacou o dinheiro e disse que pegou esse dinheiro para cuidar dele, mas, ó, não cuidava de jeito nenhum, viu? Só se apossou mesmo da confiança. Aí ontem ele decidiu registrar aí o boletim de ocorrência contra esse homem que abusou aí da confiança desse senhor de 88 anos. Ele disse que na residência também não tem circuito de câmeras, né, para entregar, para identificar essa pessoa, esse suspeito que, infelizmente, que abusou da confiança desse senhor de 88 anos, que agora é a segunda vez, na primeira vez ele não fez o boletim de ocorrência, só que ontem ele falou assim, não, agora eu vou fazer o boletim de ocorrência porque isso não pode acontecer contra esse senhor aí de 88 anos, morador do centro da cidade aqui em Trasagoas, né, por abuso aí de confiança, né, Cristina? Que coisa, hein, Albert? Lamentável, né? Mais uma pessoa tendo prejuízo e é triste a gente ver essas pessoas aproveitando dos nossos idosos. Obrigada, viu, Albert? 6h43 agora, 6h43min. A gente muda de assunto agora para falar, gente, de, infelizmente, mais um acidente de trânsito registrado na BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. E diante de tantos acidentes, o que não falta, né, gente, são os pedidos para a duplicação desta rodovia. O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira envolvendo duas carretas que colidiram de frente. Um dos motoristas tentou fazer a ultrapassagem, não tendo sucesso vindo a colidir com a outra carreta. O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 11 da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, nas proximidades da Fazenda Rodeio. Uma carreta estava carregada com cervejas. O outro veículo ficou praticamente destruído. Um dos motoristas ficou preso às ferragens. Ambos foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e SAMU ao Hospital Auxiliadora. Apesar da batida e da situação em que os veículos ficaram, ambos não sofreram escoriações graves. Um deles teve fratura em um dos pés e passou por cirurgia na tarde de ontem. O outro sofreu leves escoriações. O caminhoneiro José Martins Correia trabalha na mesma empresa que uma das vítimas do acidente também presta serviço. Ele contou que o amigo de trabalho estava indo buscar soja em Camapuã para a fábrica da Cargill, em Três Lagoas. Carregar soja para Três Lagoas, aqui para a fábrica em Três Lagoas. Descarrega aqui na Cargill. Descarregamos na Cargill e busco em Camapuã, Chapadão do Sul, nós puxamos direto para Cargill. E quem trafega pela BR-262 sabe dos desafios e perigos que encontram pelo caminho. Eu acredito que pelo movimento que tem essa pista, ela tinha que ser melhorada. É difícil o lugar que tem terceira faixa. Isso aqui é um perigo, esses madeireiros, é um perigo. Isso aqui, para falar a verdade, nós que trajeta nessa estrada aqui, todo mundo corre um grande risco de vida. Muito grande. Vocês têm medo de trafegar por aqui? Eu tenho, muito medo. Eu estou por aqui porque o frete para cá está melhor. Mas eu gosto de trafegar mais ali para o lado de Chapadão, nós saímos ali em sentido de se ouvir, inocência e vai para o Chapadão. José Martins ressaltou que são inúmeras as dificuldades para quem transita nesta rodovia, que liga a capital nacional da celulose à capital de Mato Grosso do Sul. Isso aqui é o movimento demais e a estrada não é compatível tanto pelo movimento que tem. Entendeu? Muita carreta. Muita carreta, principalmente essas madeireiras, demais. Esses madeireiras, como se diz, é os que mais, assim, a gente mais tem medo. Porque esses carregados andam muito comendo faixa, comendo do meio. Você tem que quase sair fora para não chocar. Esse acidente, eu não sei como é que foi acontecido, né? A gente fica chocado pelo acidente. Diante da quantidade de carretas que tem transitado na BR-262, nesse trecho de Três Lagoas, a Campo Grande, e com a construção de mais uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, o que deve aumentar ainda mais o movimento de veículos pesados nesta rodovia, é que o governo do estado tem solicitado a duplicação desta via. Caso o governo federal não faça essa duplicação, o governador Eduardo Rido está solicitando que a administração desta rodovia seja repassada ao governo do estado. Assim, o estado poderá fazer a concessão desta via, como fez em outras rodovias aqui na região do Bolsão. A duplicação da BR-262 é um sonho de muitos motoristas que trafegam por ela, e há quem diga que já passou da hora. Já tinha que ser feito isso aqui. Pelo momento que tem aqui, já tinha que ser feita. Mas o tal negócio, o governo você já viu, né? Eles quase não andam de casa, só de avião, então... Quem se ferra são nós, que estamos trabalhando. Você entendeu? Complicado, amor. E bota complicado nisso, meu amigo. A gente entende sua revolta aí, né? A gente se coloca no lugar dos familiares, dessas pessoas que são vítimas de acidente. Infelizmente, muita gente já perdeu alguém aí nesta rodovia, na BR-262. Ontem, mais um acidente. Graças a Deus, os dois motoristas passam bem. Nada de mais grave aconteceu, apesar das fraturas, né? Mas estão bem. Agora, o duro é aqueles quando, infelizmente, alguém acaba morrendo. Não foi esse caso, mas é o que nós mostramos aí na reportagem. Os perigos de quem trafega por esta rodovia e realmente já passou da hora desta via ser duplicada, né, gente? Vamos ver se o governo do estado agora consegue realmente fazer essa concessão que está pleiteando junto ao governo federal. Seis horas e quarenta e oito minutos agora, seis e quarenta e oito. E olha só, gente, três pessoas morreram por causa da Covid-19 aqui em Três Lagoas neste ano, viu? As informações são do Boletim Epidemiológico, divulgado semanalmente pela Secretaria Estadual de Saúde. O novo levantamento, divulgado ontem, aponta a morte de uma idosa de 65 anos que apresentava doenças cardiovasculares crônicas. O óbito ocorreu na última semana do mês de março, mas ainda não tinha sido contabilizado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde... Segundo o... de acordo com a pasta, né, se refere a uma mulher de noventa anos que também tem comodidades, já é a primeira vítima fatal de Covid-19, ela tinha trinta e um anos e apresentava hipertensão e doença renal crônica, isso a segunda vítima. A morte foi registrada no mês de fevereiro. E Três Lagoas registrou vinte e três novos casos de coronavírus nos últimos sete dias e no Mato Grosso do Sul, no nosso estado, nesse mesmo período, foram contabilizados mais de quinhentos e trinta e seis testes positivos. Então, se você já está pronto para se vacinar, já está dentro do prazo aí, é bom se vacinar. Se você não se vacinou ainda, é bom também procurar um posto de saúde e completar o seu esquema vacinal, né, Ana? Com certeza, viu, Antônio Luiz? É isso mesmo, viu? Infelizmente, né, a Covid está aí fazendo vítimas ainda, infelizmente, gente, mais três pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui em Três Lagoas, a gente achando, né, Totó, que essa doença já tinha passado, né, a principal, e a gente tem visto, infelizmente, o vírus fazendo vítimas ainda, né? Não acabou a pandemia, nós não tivemos, a Organização Mundial de Saúde não disse, ó, acabou. Nós tivemos uma diminuição nos casos e significativa, justamente pelo fato de que todo mundo, a grande maioria, tem se vacinado. Mas ela não acabou, a gente tem que tomar os cuidados ainda, né? Exatamente, Antônio Luiz, 6,51, e por falar em mortes, gente, infelizmente, a dengue também continua fazendo vítimas, viu? Mais duas pessoas morreram por dengue aqui em Três Lagoas. A cidade já contabiliza cinco mortes pela doença em apenas três meses deste ano. Do início do ano até agora, Três Lagoas já contabiliza cinco mortes em decorrência da dengue. Duas delas foram registradas na última semana e confirmadas nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, que divulgou mais um boletim epidemiológico da doença. Três Lagoas enfrentam uma epidemia de dengue, com 4.227 casos notificados, 1.419 confirmados e 1.328 descartados. O município lidera o ranking das cidades com mais casos da doença em Mato Grosso do Sul. Em números absolutos, Três Lagoas tem maior número de casos. Quando a gente fala em incidência, nós caímos ali para 13º, 14º, mas isso não quer dizer nada. Nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo em Três Lagoas, com o número de casos, com esses casos que todos os dias lotam, a nossa UPA, os hospitais, então as pessoas precisam ter consciência disso, que se todos juntos fizermos a nossa parte, a gente diminui isso. A gente precisa do vetor para transmitir, e o vetor precisa de água, então a gente só precisa fazer essa eliminação. Fizemos um trabalho recente, como nós estamos vivendo essa situação epidêmica, estamos fazendo multirões de visitas, então estamos juntando todos os nossos agentes de endemias, e estamos indo para as áreas mais críticas, onde tem maior número de notificações. Para agravar a situação, Três Lagoas, assim como os demais municípios do Estado e do Brasil, não dispõem de inseticida para o trabalho do fumacê. Esse produto é adquirido pelo Ministério da Saúde, que desde o ano passado não dispõe do produto para repassar aos municípios. A própria legislação, ela indica quem faz o quê. Então tem uma portaria, que é a 1378, de 2013, que ela fala o que o município tem que adquirir, o que o Estado tem que adquirir e o que a União tem que adquirir. E a questão dos inseticidas, são adquiridos, são compros pelo Ministério da Saúde. É um produto importado, esse agora que está utilizando, ele vem dos Estados Unidos, e é feita uma licitação pelo Ministério da Saúde, ele é compro, chega de fora, vai para o depósito nacional, que fica no Rio de Janeiro, e depois distribuído para os estados, e os estados distribuem para os municípios. Em setembro do ano passado, nós recebemos uma informação, acho que todos os estados e municípios receberam uma informação oficial do Ministério da Saúde, dizendo que estava desabastecido, que estavam com problema para adquirir esse produto, e que levaria 90 dias para restabelecer. Agora, no mês de janeiro, já no mês de fevereiro, nós recebemos uma outra comunicação que levaria ainda 45 dias para chegar esse produto no depósito nacional. Está durante o prazo ainda, então a gente não tem esse produto em estoque, então é por isso que o fumacê não está funcionando. Nós já temos critérios para isso, já temos indicadores para isso, a gente já estaria fazendo essa borrifação há um bom tempo, mas infelizmente a gente não tem o produto, e quem adquire esse produto é o Ministério da Saúde. É, gente, está aí, né, situação crítica também em relação à dengue, infelizmente mais duas pessoas morreram pela doença aqui em Três Lagoas, a cidade já contabiliza cinco mortes por dengue somente neste ano, né, em três meses de 2023, cinco pessoas morreram vítimas da doença. E é por isso que a gente todos os dias alerta para cada um fazer a sua parte, infelizmente a dengue está aí, é covid, é dengue, que coisa, né, gente? Meu Deus. Seis e cinquenta e quatro agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos, e por falar em morte, gente, é com muito pesar, com muita tristeza, que a gente noticia o falecimento da tia Dora, viu? Morreu ontem à noite aqui em Três Lagoas, da hora do Santo Nascimento Alves, a tia Dora, como era conhecida, moradora antiga do bairro Nossa Senhora Aparecida, uma das pessoas mais queridas aqui da cidade. A tia Dora foi casada com o saudoso ferroviário Anísio Alves, com quem teve nove filhos, Anísio, a Marisa, a Marileide, a Marilene, que infelizmente também já morreu, o Hamilton, o Adelso, o Adilso, o Adenilso, que também nos deixou já, e o Adailto, né, e deixa vários netos e binetos. A tia Dora é essa pessoa querida, amável, né? Eu tive o prazer de conhecer a tia Dora, convivi com ela um período, uma pessoa, assim, fantástica, né? E a gente lamenta muito a morte da tia Dora. Ela foi homenageada, inclusive, na Câmara de Vereadores, na época, pelo vereador Renê Vinâncio, recebeu a moção de congratulação, né? Era uma pessoa, assim, fantástica, muito querida, e que vai deixar muita saudade aqui na nossa cidade, para os amigos. A gente deixa todo o nosso sentimento aqui para os familiares e amigos da tia Dora. 6h56, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda, pé, quem quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento. Mas todo avanço impõe novos desafios. Maior qualificação para aumentar a renda do sul-matogrossenses. Investimentos constantes na base, que é a educação. Reforço na segurança. Avanços na regionalização da saúde. Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social. É uma nova e importante etapa. E os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as... RZN Notícias. 6 horas e 59 minutos. 6 horas e 59 minutos. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero agradecer ao Cícero Flamenguista, já mandou recadinho para a gente, obrigada. Vanderlei Duarte também na audiência. A Dina Souza. Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Obrigada pelo carinho. A Regina Ferreira também na sintonia. A Dina Andrade. O Marcel Capiramed. O Marcel, inclusive, está me receitando aqui, viu? Ô, Totó, o remédio para melhorar essa gripe, essa tosse aqui que eu estou com a te falar. A gente está complicado para falar hoje, viu? Vai ter que tomar guaco, isso vai ter que arrumar e tomar. Onde que arruma guaco? Ele falou, bom dia, Ana, toma xarope de guaco e uma colher de sopa de mel, né? Onde que arruma guaco? É xarope de guaco, né? Isso é na farmácia, né? Eu acho que na Feira Livre eu vi uma banquinha que tinha uma vez. É? Mas tem nas farmácias também. Nas farmácias também tem composto ali já. Vou te falar uma coisa. O bom é a folha mesmo do barco, você fazer o chá. Um xaropão caseiro. É, aquele bão, né? Vou te contar, gente. Que tosse insuportável. A Josefa Júlia também na audiência. A Regina Maria também. A Lívia Carolina, né, Lívia? Obrigada pela audiência. A professora Gedalva Tenório, ela diz, é, hoje estamos, né, no sentido órfãos com o passamento da nossa querida amiga e vizinha, a tia Dorinha. Mulher, mãe, amiga e vizinha adorável. Verdade, né, professora Gedalva? A gente falou agora da morte da professora, da tia Dora, né? Infelizmente, nos deixou aí ontem à noite. Pessoa realmente amável, doce, né? Isso faz parte da vida. Nosso sentimento para todos os familiares aí da tia Dora. Sete horas e um minuto agora, sete um. Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial. Albert, é com você. Pois é, Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Os policiais civis do SIG cumpriram um mandado, viu, de prisão contra um homem de 43 anos, morador do bairro Jupiá, aqui em Três Lagoas. Essa ordem judicial, ela é decorrente de condenação definitiva e uma pena de cinco anos e quatro meses em regime fechado pela prática de crime de associação para o tráfico de drogas. Esse mandado, o Ana, foi expedido pela primeira vara criminal da comarca de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo, no ano de 2020. Aí as equipes ontem iniciaram as buscas, conseguiram sim prendê-lo no final da tarde em um lava-jato no bairro Vila Alegre. E aí, segundo o delegado, ele foi conduzido às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde deve aguardar a transferência para o estado de São Paulo, possivelmente em São José do Rio Preto. Está aí mais um trabalho aí feito de investigação da polícia aí, em conjunto também com a Justiça do estado de São Paulo. Ana Cristina. Está certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. Agora são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Gente, para coibir a pesca predatória e outros crimes ambientais, que a Polícia Militar Ambiental deflagra logo mais a Operação Semana Santa, viu? Atenção, você que gosta de pescar, hein? O repórter Isael Espíndola, ele está com o comandante da 6ª Companhia da Polícia Militar Ambiental e traz as informações para a gente da operação. Pois é, Ana, a partir do meio-dia desta quarta-feira, a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos deflagra aí a Operação Semana Santa. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Capitão Rocha, comandante da Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos. Como será feita aí essa operação? Sim, a partir de hoje, às 12 horas, a gente vai iniciar nossa operação nos três principais rios aqui da nossa região, que é o Rio Paraná, né? Tanto a Jusante como a montante da usina Jupiá, o Rio Sucuriú e o Rio Verde. A gente deve distribuir o policiamento aí, né, de maneira equitativa aí nesses rios, principalmente nos mais movimentados, é exemplo do Sucuriú. E além do policiamento fluvial, a gente vai trabalhar também com barreiras, né, em pontos estratégicos, para fiscalizar o transporte desse pescado, o comprimento da cota, o tamanho do pescado. Agora, Capitão, nós estamos, já passou o período de Piracema, a pesca está liberada e mesmo assim haverá essa fiscalização. Por quê? Sim, esse período de Semana Santa, a pesca, ela aumenta, né, principalmente nesse período que antecede a pesca. Haja visto o costume aí das pessoas no domingo de Páscoa, né, se alimentarem desse tipo de carne, né, Então, é natural esse aumento da pesca. Além disso, o nosso clima agora, para esse final de semana, favorece a questão da pesca, né, já passou esse momento chuvoso. Então, é muito importante a nossa presença aí para evitar realmente essa pesca predatória aí, que excede os limites legais. Ainda está sendo muito feita a apreensão de redes, já que é muito comum aqui perto, aqui da barragem? O principal petrecho proibido, né, que a gente apreende aqui na nossa região é a rede de pesca, principalmente na região dos lagos, né, em outras regiões do estado é comum a retirada de anzóis de galho, né, espinhéis, mas pelo menos no Rio Paraná e no Rio Escuro não é tão comum assim, né, mas no Rio Verde a gente já costuma tirar bastante anzóis de galho também. Além da fiscalização nos rios, a Polícia Militar Ambiental também estará de olho nos crimes ambientais, animais e também a derrubada de árvores em locais impróprios. Sim, nessas barreiras que a gente vai fazer em locais estratégicos, né, a gente fiscaliza tanto o transporte do pescado, como quem sabe, né, a gente pode identificar aí algum possível caça ilegal, também a gente vai fiscalizar esse transporte de madeiras, né, e toras, né, para verificar se os caminhões, os veículos estão com DOF, para verificar se realmente esse desbate foi ilegal ou ilegal. A população pode contribuir também com a Polícia Militar Ambiental, telefonando e fazendo a denúncia que é anônima. E quais são os telefones? Sim, é muito importante a contribuição da população. A gente tem o nosso telefone fixo, que é o 67-39-29-1360, e nesse mesmo número também tem uma conta de WhatsApp. Então, se por acaso o denunciante quiser enviar para a gente fotos, vídeos, localização, através do WhatsApp também é um canal muito importante para a gente. Vale ressaltar também que a pessoa que é pego pescando de forma irregular é passiva de responder por crime ambiental. Sim, além de infração ambiental, né, que é uma multa que inicia em R$ 700,00, mas R$ 20,00 por quilo de pescado apreendido, né, essa pessoa pode ser conduzida para a delegacia e, dependendo das circunstâncias, o delegado pode ratificar a prisão em flagrante e a pessoa só sair com o pagamento de fiança. A operação começa nesta quarta-feira ao meio-dia e termina quando? Termina na segunda-feira às 10 horas, que é quando a gente faz a compilação de todos os dados, né, e encaminha lá para a nossa sede para fazer um balanço da operação. Tá certo, capitão, obrigado pelas informações. Então tá aí, então, Ana, a partir de hoje, ao meio-dia, a Polícia Militar Ambiental intensificará as fiscalizações tanto nos rios aqui da Costa Leste, de Três Lagoas, como também, né, nas estradas. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação, é, a partir de hoje então, viu, gente, todo cuidado é pouco, é importante pescar, mas, né, obedecendo as regras, a legislação ambiental. 7 horas e 7 minutos, 7 e 7, e Mato Grosso do Sul tem 13 delegacias especializadas em atendimento às mulheres, mas atualmente, gente, apenas uma, a da capital, funciona 24 horas. Agora, né, na verdade, com a nova lei que prevê que toda delegacia da mulher tenha expediente 24 horas todos os dias, e foi sancionada essa lei pelo presidente Lula, a Polícia Civil informou que as outras 12 unidades das polícias aqui em Mato Grosso do Sul vão se adaptar para o cumprimento da decisão. A delegacia aqui de Três Lagoas está na lista das delegacias que devem funcionar 24 horas. O delegado da Polícia Civil em Mato Grosso do Sul, o Roberto Gurgel, falou sobre essa medida. Bom, com a edição da lei 14.541, a Polícia Civil passa a fase de adaptação aqui do que está previsto na lei. Nós temos 13 delegacias especializadas de atendimento à mulher, sendo uma na capital e outras 12 no interior, além de 25 unidades policiais com sala milais. Diante da nova legislação, nós passaremos agora a um período de adaptação em relação a outras unidades para que possamos cumprir aquilo que está na lei, assim como já determinamos que o nosso Departamento de Recursos disponibilize os telefones específicos para essas unidades, para que possa receber os atendimentos, as chamadas, as mensagens e tudo aquilo que faz necessário para que a mulher se sinta à vontade para denunciar. O atendimento à mulher é uma prioridade da nossa gestão, tanto que nós estamos em busca de inaugurar mais 10 salas lilases ainda esse ano, bem como um projeto de implementação de uma segunda delegacia de atendimento à mulher aqui na capital. Então, tudo que vem previsto na lei é diretriz da nossa instituição e da nossa gestão. Então, nós estamos fazendo planejamento para que o quanto antes todas as diretrizes e ordenamentos previstos nessa nova lei possam ser cumpridos pela Polícia Segundo Maturado. É, tá aí, né? O fato é que a gente sabe que as polícias, infelizmente, enfrentam ainda dificuldades de infraestrutura, de efetivo, né? Não vai ser fácil colocar para funcionar delegacias 24 horas em todo o Mato Grosso do Sul, não, viu, gente? Apesar da legislação, tem algumas que já estão funcionando com a sala lilás, uma sala ali adaptada nas delegacias, mas falar que essas delegacias da mulher, de atendimento à mulher, vão funcionar 24 horas todas, difícil, vai ter que ter concurso para isso, é bem complicada a situação. 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10, vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, então, nós vamos ao vivo com o Matheus Adriano, com informações direto da CBN em Campo Grande. O Albert está aí? Também não. Daqui a pouquinho, então, nós vamos ao vivo com o Albert Silva também. 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, a gente fala agora sobre a Semana Santa, né, gente? Porque quem deixou para ir no supermercado nesta semana, para garantir a tradicional bacalhoada, vai ter que pagar mais caro, viu, gente? Isso porque os produtos sofreram um aumento aí nesta semana, que antecede a Páscoa. A reportagem é do Israel Espíndola. Os itens da mesa da Páscoa registraram um aumento médio de 12% em comparação com o ano passado. É o que aponta a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. Os preços ficaram bem acima da inflação acumulada entre abril de 2022 e março deste ano, registrada pelo Índice de Preço ao Consumidor, o IPC. Entre os itens que mais subiram, destacam-se os ovos, 27,31%, a cebola, 22,76% e, neste período de Páscoa, até os bombons e chocolates também tiveram variação expressiva. Além desses produtos, o peixe fresco também sofreu um reajuste de 5,91% e o bacalhau de 10,9%. Nesta semana que antecede a Páscoa, sobrou até para a sardinha, que chega a custar R$ 10,20. Nenhum dos itens da bacalhauada recuou de preço nos últimos 12 meses e apenas dois subiram abaixo da inflação geral. A batata inglesa e couve, ambos com um percentual de 2,23%. Os consumidores notaram esse reajuste, como ressalta a dona de casa, Edilaine. Sim, está complicado. Não muito mais caro. A dona de casa ainda aponta outros produtos que também tiveram aumento nesta semana. Produtos como farinha de trigo, feijão, farinha de quibe, essas coisas sem que subiram mais, né? Fica cada vez mais difícil para o trabalhador. Sim, está complicado. O peixe é outro produto que registrou aumento tanto no consumo quanto nos preços, como destaca a dona Rita. O peixe, né? Porque a Semana Santa, né? É Semana Santa que a gente come peixe, né? Eu acho que deveria baixar um pouquinho, porque está pesando o bolso. Servir o peixe no almoço deste ano ou o bacalhau ficou mais caro, como frisa o empresário Edgar Alves. Com certeza, com certeza. O peixe ficou bem mais caro este ano, também mais salgado. Não está salgado só o bacalhau, não. O peixazinho é em geral, viu? E bota caro nisso, hein, gente? A bacalhau desse ano vai ficar mais cara, viu, Antônio Luiz? Batata está mais cara. Cebola, pimentão. Tudo que vai... Azeitona. É. Tudo que vai bominado naquela tradicional bacalhauada fica mais caro mesmo. Então, vamos às alternativas, né, gente? A latinha de sardinha. Nossa. Eu ia falar do matilápio. Matilápio, é? É, um dourado. Latinha de sardinha é mais barato, dá menos trabalho, só abrir e pronto. Atum. Atum. É nada, gente. Brincadeira à parte. A bacalhauada já é tradicional para muita gente, né? É verdade, é tradicional. Tem gente que faz aquela caprichada, tem outros que, né, vai mais ou menos, compra aquele peixe, tem aquele bacalhau que não é bacalhau, né? Eu até ia fazer uma este ano, mas a Renata não é fã de bacalhau. Não. Então vai ser na base do... Talvez uma tilápia. É, mas você pode fazer, os amigos gostam. Ah, eu também. Não tem problema. Não tem problema. Eita, Antônio Luiz, mas está mais caro, viu, gente? Gente, realmente, quem vai no supermercado, as donas de casa sabem bem o quanto que os produtos, né, os alimentos tiveram reajuste. Sete e quatorze agora, sete horas e quatorze minutos. Falando ainda em Páscoa, gente, Semana Santa, a Páscoa está chegando, né? E você que faz parte do time que já está se preparando para essa data, ou daqueles atrasadinhos, né, que vai deixar para a última hora, a Beatriz Benedetti, ela foi descobrir como que estão os preparativos dos Três Lagoenses para a Páscoa deste ano. A Páscoa está chegando e você já sabe o que vai fazer para comemorar neste domingo? Pois é, eu estou dando uma andada aqui, conversei com alguns Três Lagoenses e eles me contaram quem vão presentear, que presente vão dar neste domingo de Páscoa. Então vem comigo. Fazendo as compras para aproveitar o feriado com a família, com o pessoal, com a namorada. Se for cabível no bolso, eu vou garantir para a namorada sim, sei lá. Ainda não, ainda estou pensando ainda, estou atrasadinha ainda. Eu ganho, eu ganho, estou esperando o marido, né, ver se ganha do marido. Ainda não. A minha meta, né, em questão da Páscoa é comprar, por ele ser simbólico, ser um dia comemorativo a cada uma vez no ano, dar para a minha família em si, né. Cada pai de minha família escolher um, então eu vou dar surpresa para cada uma delas. Mais do que nunca, eu já aproveitei para fazer minhas compras aqui no shopping, estou vendo as várias opções que tem de ovo de Páscoa, de chocolate, estou um pouquinho indecisa, mas aqui tem muita coisa boa. Acho que mozão e família. Então, eu não sei ainda, não sei se eu vou no mercado pegar a barra para fazer em casa, para durar mais, ou se eu vou ir para o lado mais gourmetizado, assim. Eu até encontrei o Antônio aqui, ele vai estar falando para a gente. Antônio, você já comprou alguma coisa para essa Páscoa? Ainda não. Mas pretende? Pretendo, vou comprar. Eu vou fazer uma surpresa para a minha filha. Ela merece, né? Com certeza. Estamos muito animados agora, né, essa data muito legal, muito bacana. Estamos organizando tudo, os próprios convidados lá em casa, chamar a turma, fazer uma bacalhoada aí e dar um ovo para a turma aí, né, tentar presentear a todos, pelo menos com uma lembrancinha. E quem que você tem que presentear com certeza? Tem que presentear a minha esposa, né, ela não, minha companheira sempre, não pode faltar, né? Ó, ainda não, não tenho nada em mente, mas tem que comprar chocolate, né? E você vai comprar e vai presentear quem? Tem alguém que você quer presentear neste domingo? Eu mesmo. Já, já assim, já comprei o ovo de Páscoa, quero comprar um mais, né? E que esse ovo que você comprou já está garantido é para quem? Para minha mãe. Ela gosta daquele que é de colher, aqueles que é encomendado, eu já encomendei. Só falta pegar no dia. Pois é, e você aí de casa? Faz parte do time que já está se preparando ou daqueles atrasadinhos que vão deixar tudo para a última hora, hein? E eu quero saber também como é que está aí no estúdio, como estão os preparativos para essa Páscoa? Olha, Bia, nem sei. Eu nem sei, viu, Beatriz Benedetti, viu? E aí, o seu, Antônio Luiz? Vamos ficar por último da fila, vai. Por último? Eu não pretendo gastar um centavo, viu, Bia? Nada? Nada. Ô, tadinho. Economia total. Nem um ovinho cozido. Nem, só se for cozido. Ah, bom. Cozido sim, é todos os dias, né? É, faz parte do cardápio já. É, exatamente. Obrigada, Bia. Falar a Bia, eu quero agradecer a audiência da dona Francisca, moradora lá do bairro Vila Piloto. Ela encontrou a Bia no supermercado aqui da cidade essa semana. Ela falou, ah, eu te acompanho, eu acompanho todos os dias da Ana Cristina. Falar para ela mandar um abraço para mim. Dona Francisca, na Vila Piloto, o abraço está dado, tá? A Bia deu o recado certinho da senhora. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho com toda a nossa equipe, tá bom? 7h17 agora, 7h17min. Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que tem informações para a gente direto da CBN em Campo Grande. Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Foi assinado nesta terça-feira um convênio entre o governo do estado e os 19 municípios em situação de emergência, que foi declarada em decorrência das fortes chuvas que caíram aqui em Mato Grosso do Sul nesses últimos meses. Esse acordo vai permitir um repasse de mais de 2,8 milhões de reais para cidades de Jardim, Miranda, Antônio João, Rio Verde, Água Clara, Ponta Porã, Nioaque, Vicentina, São Gabriel do Oeste, Bataguaçu, Bela Vista, Amambai, Corguinho, Naviraí, Juti, Caracol, Deodápolis, Takuru e Paranhos. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, o Hélio Pelufo, que estava presente na assinatura do convênio, agora com as chuvas amenizadas, é o momento de realizar um trabalho técnico para prevenir futuros problemas. Esses recursos, eles vão ser aplicados na aquisição de combustível para abastecer os maquinários que são utilizados nas obras de recuperação dos locais afetados. É uma verba muito importante para esses municípios que vivem um momento muito delicado, né, Ana? Com certeza, Matheus, realmente, né, essa ajuda vem em boa hora, os municípios passando, né, enfrentando dificuldades aí por conta dos problemas ocasionados pelo período de chuva. Choveu muito, né, aqui em todo o estado, no Brasil, de modo geral, neste ano, e muitos municípios decretaram, né, situação de emergência. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação, um ótimo dia de trabalho para toda a equipe da CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação, 7 horas e 19 minutos, 7 e 19, agora nós vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert tem informações para a gente sobre a recuperação, a manutenção do trecho urbano da BR-262. Nós já falamos bastante de um ponto crítico aqui em 3 de agosto também, no período da chuva, né, Albert? E agora a gente quer saber, o DENIT ontem tinha iniciado aí a manutenção, o reparo nesse trecho urbano da BR-262, como que está a situação por aí? Bom dia para você novamente. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, pois é, né? Estamos aqui na BR-158, aqui em Translagoas, para quem chega aqui a Translagoas, já se depara com essa rotatória aqui que dá acesso a duas importantes rodovias, né, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Essa aqui é a BR-158, aqui em Translagoas, ela que dá acesso aí à cidade de Selvíria, a Aparecida do Taboado e Paranaíba. Aqui, nessa BR aqui, Ana, aqui tinha bastante buraco, viu? A gente está vendo aí esse caminhão chegando ali, ó, ali tinha um buraco, né, bem grande ali, situação dos motoristas aqui era bem complicado, porque alguns motoristas têm que fazer algumas manobras, então tem que tomar muito cuidado, né, nesse trecho aqui, mas foi consertado, amenizou aqui a situação, tomara que não chova, né, porque toda vez que chove aqui, a situação é bem crítica aqui na BR-158. Bom, agora nós vamos mostrar para você que está acompanhando a nossa audiência, a BR-262. BR-262, para quem chega aqui a Translagoas, pertinho aqui do Atacadão, né, vai sentido aqui ao centro da cidade, vai sentido aí a Brasilândia, Bataguaçu, Campo Grande também, é por aqui, ó, BR-262 aqui em Translagoas, alvo também de muitas críticas de motoristas, porque quando chove a situação aqui não é das melhores, ó, muito buraco, motorista tem que fazer manobra aqui, então agora o DENIT conseguiu aí dar uma amenizada, amenizou aqui a situação, a gente vê que tem um novo asfalto, né, e aí até que o trânsito está bem tranquilo. Bem diferente dos últimos dias, que tinha aqui um trânsito muito grande aqui, inclusive você tinha que fazer aqui um desvio, sair por trás ali do posto de gasolina, foi um transtorno muito grande ir para o motorista para que recuperasse, né, para que amenizasse a situação aqui dessas duas rodovias aqui entre as lagoas, que tem muito movimento, né, o motorista reclamou muito, a gente foi alvo de muitas reclamações dos nossos telespectadores e também dos nossos ouvintes, portanto, está bem diferente, Ana Cristina, do que a gente viu há dois, três dias atrás nessa rodovia que é palco aqui, né, de muito transtorno, congestionamento no horário de pico, então, situação agora está bem diferente dos últimos dias em que o motorista que transita aqui por essas duas rodovias e reclama muito, Ana Cristina. Exatamente, Albert, que bom ver esse trecho recuperado, né, a gente faz questão de mostrar também quando o problema é resolvido, a gente cobrou aqui, criticou, estava feio esse trecho, e agora o trecho está assim, né, que bom, olha, o pavimento recuperado, sem buracos, a rodovia limpa, pelo menos esse trecho aí da Ranufo Marques Leal na BR-262, cruzamento com a 158, aquele buraco enorme que tinha ali foi tapado, que bom, parabéns aí o DENIT que continue assim, é que é assim, a gente mostra o problema, mas mostra a solução também. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação, 7h23 agora, 7h23, nós vamos no intervalinho e a gente volta para falar da revisão do plano diretor de Três Lagoas, é já, já. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais, e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Há mais de cinco anos no mercado, a GFX é uma empresa consolidada, sendo especialista na fabricação sob medida de caixas d'água e reservatórios metálicos, desde o projeto até a instalação. Com profissionais altamente capacitados e rigorosos padrões, a GFX Reservatórios preza sempre pela qualidade e durabilidade, trabalhando com os melhores fornecedores em insumos e matérias-primas. GFX Reservatórios. Do projeto à instalação, compromisso com a qualidade. Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento. Mas todo avanço impõe novos desafios. Maior qualificação para aumentar a renda do sul-mato-grossenses. Investimentos constantes na base, que é a educação. Reforço na segurança, avanços na regionalização da saúde, defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social. É uma nova e importante etapa, e os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as... Agora às sete horas e vinte e seis minutos, eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde, afinal de contas, são cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas o dia todo, aí todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo isso à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. São mais de vinte convênios atendidos, além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe há mais de cento e quatro anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e vinte e sete minutos agora, sete e vinte e sete, e agora nós vamos falar sobre a revisão do plano diretor, viu gente? Porque a Prefeitura de Três Lagoas já iniciou todo o processo, todo o procedimento para a revisão desse plano diretor, que é fundamental para a nossa cidade, afinal de contas, é o plano diretor que define as diretrizes para a nossa cidade. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Cristiane Rocha, ela que é a diretora de planejamento da Prefeitura de Três Lagoas, a nossa entrevistada do dia para falar sobre esse assunto. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de esclarecer à população e informar o que está acontecendo em termos de planejamento na nossa cidade. Cristiane, fala para a gente, a Prefeitura deu início, então, à revisão desse plano diretor, é isso? Isso, exatamente. O plano diretor, nós temos a primeira versão de 2006, em 2016 foi feita a primeira revisão, e agora nós já iniciamos o processo de revisão, da segunda revisão, e estamos agora na fase de leituras, que a gente chama de leitura técnica, que é levantar o território, entender como é que Três Lagoas cresceu de 2016 para cá, se se comportou conforme o esperado, se teve alteração, o que gerou essa alteração. Então, seria entender o processo do que nós temos hoje e ouvir a população. Então, nós já fizemos a leitura técnica do ponto de vista do território e do arcabouço legal, e agora nós vamos iniciar o processo de leitura comunitária, que é esse contato com a população, com a sociedade civil organizada, para ouvir demandas, sugestões, críticas, para que seja um processo bem participativo e a gente tenha um novo plano diretor que contemple as expectativas de toda a população traslagoense. Então, na verdade, o ano que vem, que seria o prazo, né, para iniciar a revisão desse plano diretor, mas vocês já começaram esse ano? Na verdade, 2026, né? Ah, o ano que vem, 25 ainda, né? 24 ainda, né? Isso. A legislação que regulamenta, né, o plano diretor, que é o Estatuto das Cidades, ela fala que ele tem que ser revisto pelo menos a cada 10 anos. Então, pode ser revisto antes, que é o que nós estamos fazendo agora, mas, no máximo, a cada 10 anos, deve ser feito todo esse processo de revisão, que é justamente essas etapas de entender o que aconteceu com o município e planejar os próximos 10 anos. E por que vocês preferiram antecipar essa revisão do plano, Cristiane? Na verdade, a gente aproveitou a oportunidade de fazer essa análise integrada com o cadastro multifinalitário que está sendo elaborado para o município. Então, o município está elaborando o cadastro multifinalitário, que é justamente um mapeamento e um arcabouço de informações de tudo do município, tanto do território, as edificações, os usos dessa edificação, se é residência, se é comércio, os empreendimentos públicos, onde eles estão, creche, escola, posto de saúde, onde está o público que usa esses equipamentos, então, é um instrumento valiosíssimo em termos de planejamento, ele vai dar praticamente todas as informações do território. E como a gente já está elaborando esse instrumento agora, nada mais oportuno do que já revisar o plano diretor, aproveitando-se essas informações que a gente está levantando. Porque, na verdade, Três Lagoas cresceu muito rápido, cada dia, cada ano que passa, a cidade vai expandindo, vão surgindo novos problemas, novos desafios. Isso, exatamente. No plano diretor, nas revisões, a gente faz um planejamento de crescimento, inclusive com a participação da população, tentando atingir dentro da legalidade as expectativas da população. Só que existem fatores que ninguém conta, por exemplo, a pandemia. A pandemia é uma coisa que não estava previsto, instrumento de planejamento nenhum do mundo. E aí aconteceu isso, então, dá aquela travada no mercado, na economia, de uma maneira geral. Às vezes, obras que estavam planejadas tiveram que ser anuladas para colocar um recurso na saúde, em caráter emergencial. Então, por isso, da necessidade dessas revisões, para a gente entender o que foi planejado e o que aconteceu de fato e planejar o próximo futuro a médio prazo, vamos dizer assim. E por conta da revisão do plano diretor, foi necessário, inclusive, a Prefeitura publicar um decreto em relação aos loteamentos, proibindo a abertura de loteamentos, Cristiane? Isso, esse decreto, na verdade, como o plano diretor, ele determina as regras de crescimento da cidade, né? Então, nada mais é que uma lei, um instrumento, onde o município regula de que forma a cidade vai crescer. Inclusive, um dos aspectos que nós vamos abordar muito fortemente agora é a questão da mobilidade urbana, que não dá para desvincular do plano diretor, né? À medida que a cidade cresce, você tem que garantir que essa população se desloque, se locomova com facilidade, com agilidade, em segurança, com conforto, enfim. Então, essa revisão do plano diretor, desculpa. É, questão dos loteamentos, né? Isso. Da necessidade desse decreto. Qual que é a necessidade do decreto? É praxe, já, que os municípios suspendam ou bloqueiem, né? Independente da nomenclatura utilizada, a criação de novos loteamentos durante o período de revisão. Por quê? Você tem uma regra que está vigente em termos de expansão, de crescimento da cidade, e você tem as regras que vão surgir com essa revisão. Então, como essas aprovações de loteamento, alguns documentos valem um ano, alguns valem até quatro anos, para não criar conflitos de regras de você ter empreendimentos aprovados que descumprem a regra nova que vai surgir, é praxe-se fazer a suspensão. Aqui em Três Lagoas, nós optamos por fazer uma análise bem minuciosa e suspender por 180 dias, que não é um período tão grande, né? E a nossa expectativa é conseguir concluir o processo nesses 180 dias. A nossa expectativa é não precisar prorrogar esse prazo, fazer só essa suspensão por esse período e fazer essa análise do que vai ser o futuro. Então, nós suspendemos, nesse sentido, só o que nós realmente consideramos que poderia causar algum conflito muito irremediável, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, foi publicado o decreto 482, no dia 27 de março, e ele suspende praticamente três modalidades de parcelamento de solo, né? Que é até importante esclarecer pra população, a população, vamos dizer assim, no geral, não entende muito bem a diferença de um e do outro devido aos termos técnicos, né? Então, a questão do loteamento, que foi uma coisa que gerou um mal entendido, né? Muito grande. de, ah, tá proibido fazer loteamento em Três Lagoas, tá suspenso, a cidade não vai crescer, o setor imobiliário não vai movimentar a economia, não é isso. Hoje, o plano diretor nosso, ele tem nove modalidades de loteamentos que podem ser feitas no território de Três Lagoas, no perímetro urbano. Dessas nove modalidades, somente duas foram suspensas. Então, o loteamento, vamos dizer assim, o padrão, que é o que é feito nos bairros, vamos dizer, os mais recentes, Bela Vista da Lagoa, o Mais Parque, que é relativamente novo, Nova Três Lagoas, esses loteamentos vão, estão liberados para continuar sendo propostos, mesmo nessa fase de transição. O que está suspenso é o loteamento social, seja ele aberto ou seja fechado. Por isso que ele aparece duas vezes no decreto, porque um item fala do loteamento social aberto e o outro do loteamento social fechado. O que é esse loteamento social? Ele é loteamento voltado para uma população de baixa renda. Mas, via de regra, ele já é predominantemente, se não exclusivamente, em alguns locais, realizados pelo poder público. Então, ele já não é uma modalidade de loteamento que o setor privado investe. O setor privado, via de regra, investe no loteamento padrão. e ele foi suspenso em que sentido? O plano diretor mapeia a cidade e faz um zoneamento. Então, a gente tem em todo o território, essa é a zona tal, essa é a zona tal, nessa zona pode fazer tais, tais, tais modalidades de loteamento. E aí, nós temos no território as zonas de especial interesse social. E é nessas zonas que pode se implantar esses loteamentos sociais, tanto aberto quanto fechado. e essas zonas, a localização dessas zonas é um dos itens que vai ser revisto. Primeiro, porque a gente, quando a gente elenca uma determinada região como uma zona de especial interesse social, uma das coisas que a gente tem que ter naquela zona é estoque de áreas, né? Porque não faz sentido você liberar uma área para um determinado tipo de loteamento e não ter estoque de área lá. e a outra questão é que existe uma preocupação maior hoje até pelo histórico das experiências, isso não só em Três Lagoas, no Brasil todo, de que esses empreendimentos voltados à população de baixa renda, de cunho social, sejam implantados em zonas melhor providas de infraestrutura e de equipamentos públicos. porque você pensa assim, é uma população, vamos dizer, que precisa de mais atenção do poder público no sentido de prestação de serviços. Então, você precisa oferecer a escola, o centro de educação infantil, o posto de saúde, o UBS, a segurança pública, o CRAS, da assistência social, e se você coloca essa população num local onde não tem nada disso, você cria um problema para essa população e para o poder público resolver. Então, como existe a necessidade de fazer um olhar bem minucioso na localização onde vai poder ter esse tipo de empreendimento, ele foi suspenso, só que ele está liberado para o poder público devido ao dinamismo de, de repente, nesse meio tempo, precisar-se fazer alguma coisa, ainda que numa dimensão menor, mas, enfim, como o poder público tem essa obrigação de prover os loteamentos de interesse social e pode ser que surja uma situação emergencial nesse período, então ele está liberado nesse sentido para o poder público e está suspenso para o poder privado para garantir essa melhor localização desses empreendimentos. E vocês pretendem discutir com a população essa questão da revisão do plano diretor? Porque muito tem se falado que a prefeitura não convida, por exemplo, os empresários do ramo imobiliário para essa discussão. vai haver audiências públicas para isso? Então, essa questão do a prefeitura não convida é uma visão muito exacerbada, porque é justamente até por isso que a gente evita ficar gerando ruídos antes de tornar oficial, ficar dizendo ah, vai ser revisto, vai iniciar, mas não fala quando, não fala como. Então, assim, a gente deixa para dar a publicidade no momento em que está tudo organizado. Então, assim, é um processo participativo e a gente faz questão da participação da sociedade. Então, nesse sentido, nós já vamos começar a distribuição dos convites, colocar as faixas na cidade, nós vamos ter cinco oficinas com a comunidade nesse primeiro momento, que é o momento de captar sugestões, informações. Então, é até importante esclarecer isso, que agora não é o momento das pessoas irem lá e perguntar assim, ah, como vai ficar o plano diretor? Ah, qual que é o tamanho de lote que eu vou poder fazer? Ou então, o que vai poder ter nessa região da cidade? Onde vão estar as avenidas? Não é isso nesse momento. Agora, a gente vai captar as sugestões, as informações, as reclamações, as demandas. Então, vão ser feitos cinco oficinas. A primeira, na Câmara de Vereadores. Aí, nós vamos ter na Escola Helene de Sacosta, lá no Novo Oeste. nós vamos ter lá no Distrito do Arapuá, no Centro Comunitário do Arapuá. E nós vamos ter na Escola Maria Olália e na Elson Lott Rigo. Então, nós distribuímos espacialmente nessas oficinas de modo a conseguir atender todo o território de forma que fique mais fácil para a população ir num local ou em outro. E nós estamos concentrando os convites, assim, a sugestão de que o setor organizado, a sociedade civil organizada, o setor imobiliário, a associação de arquitetos, engenheiros, enfim, a parte mais técnica que tem interesse em colaborar com o plano diretor para ir no evento na Câmara Municipal, que vai ser no dia 13. Inclusive, eu tinha já falado em alguns locais que seria dia 12, mas, por motivos de agenda, nós tivemos que relocar essa data para o dia 13. 13 de abril agora. Isso, 13 de abril. Então, vai ter esse evento lá na Câmara às 18h30, onde nós vamos iniciar esse debate com a população. Então, lá é o momento de você ir levar a sua sugestão, sua demanda, expor um problema, tanto do seu setor, por exemplo, setor imobiliário, enfim, do setor, quanto do seu bairro, porque a leitura que a gente faz até então, que é a técnica, ela é uma leitura fria, né? Você analisa dados, leis, ver o território, mas quem mora lá, que vai saber falar quais são os problemas, quais são mais graves, quais, no ponto de vista daquela comunidade, é prioritário de resolução primeiro. Então, tudo isso é o que o plano diretor prevê. Quais são as regiões prioritárias de infraestrutura em tal região, o que é prioritário se fazer lá para aquela comunidade, que eles entendem que é o mais importante, o mais relevante. Então, esse momento agora é de coletar essas sugestões. Maravilha, Na verdade, a revisão do plano diretor é fundamental. O plano diretor, de um modo geral, é fundamental para o desenvolvimento da cidade, o crescimento correto, ordenado, né? A gente viu aí no passado, antes do plano diretor, era uma situação, após o plano diretor, é outra situação, tudo tem que estar de acordo com o plano diretor, nem sempre, às vezes, é possível, né? O município consegue controlar toda essa situação, mas é muito importante. Importante também que a população, é uma comunidade, participe, né? Dessas audiências públicas, dessas discussões, dessas oficinas, e lembrando também, né, Cristiane, que tem toda uma questão aí do loteamento, que as pessoas estão falando, ah, tem que reduzir o loteamento, né? dificulta para quem vai construir o que você colocou. Durante essas audiências públicas, essas pessoas vão poder estar opinando sobre isso, não nesse momento agora, mas posterior. Isso, nesse momento, é o momento delas apresentarem essas sugestões. Então, essa questão, por exemplo, do tamanho de lote, que é uma demanda do setor imobiliário, né? Que eles falam, ah, o lote em Três Lagos é muito grande, a gente não consegue dividir, porque contraria o plano diretor. Então, esse é o momento de expor essa sugestão, né, essa necessidade, expor os motivos para que isso seja analisado e para que seja analisado pela equipe técnica as consequências disso, né? Então, também não é um processo só de dizer assim, ah, a gente quer lote de 100 metros quadrados. Aí, ah, então tá bom, população quis, vamos fazer 100 metros quadrados. Também não é assim o processo. Então, tem que se analisar as consequências disso a médio e longo prazo, para o município e, vamos dizer assim, projetar uma cidade onde os lotes sejam de 100 metros quadrados, como é que essa cidade vai estar daqui 10 anos, como é que vai estar daqui 15 anos, como é que vai estar daqui 50 anos, né? Então, é feito toda essa análise para chegar num consenso entre atender as expectativas dos setores e da população e ter uma cidade que seja sustentável, seja dinâmica, né, que seja confortável, que dê qualidade de vida para a população. Já tem a questão também das calçadas, que, né, muitos têm se falado, estão, das ruas, por exemplo, estão estreitando as ruas da cidade. Nessa discussão do plano diretor, quem tem questionamentos a respeito disso, é importante lá participar, opinar sobre essa questão, né, Cristiana? Isso, no plano diretor também a gente tem as medidas de rua, né, e no plano de mobilidade também, que a gente vai estar coletando as informações, a gente vai ter larguras de rua a serem definidas, larguras de calçada, plano cicloviário, né, que é um meio de transporte muito utilizado em Três Lagoas, que é a bicicleta. Então, toda essa questão do plano cicloviário, quais são os pontos que obrigatoriamente têm que ser interligados, que são pontos que a população demanda, né, ah, eu quero ir para tal lugar, lá não tem ciclovia, não consigo ir com segurança. Então, todas essas questões são analisadas nesse momento. O plano de mobilidade está sendo elaborado junto com o plano diretor? Isso, está sendo revisado, né, também, isso, isso. É, porque não tem como desincular uma coisa da outra, né, o plano diretor, ele vai regular como que a cidade vai crescer, mas dentro desse crescimento não tem como você não analisar como que a população vai se deslocar nessa cidade que cresce, né, então, já está sendo feito junto nesse mesmo momento. Por exemplo, tem a questão do aeroporto também, que muito tem se falado, né, o aeroporto necessita de investimentos, mas tem a questão de imóveis, prédios, que fica na direção do aeroporto, na cabeceira, tudo isso vai ser discutido nesse momento agora? Isso, exatamente. A questão do aeroporto não é tanto uma questão de demandas da população, né, que são regras bem rígidas de segurança, né, de voo, de segurança da aeronáutica, então, não tem muito o que se flexibilizar, né, na verdade, a gente tem que entender a zona de proteção do aeroporto, as limitações que tem ali, principalmente com relação à elevação, né, com relação à altitude, não tem muita possibilidade de mudar. O que a gente pode, vamos dizer assim, fazer uma análise é no sentido de ampliação do aeroporto, porque à medida que você amplia, você amplia pista, amplia tipo de aeronaves que conseguem usar aquela pista, você aumenta a zona de proteção, né, então, essa é uma análise que tem que ser feita, mas o que tem hoje não tem muito como flexibilizar, né. Bom, tá aí, então, né, um evento importante vai acontecer em Três Lagos, aliás, vários eventos, né, para se discutir essa questão da revisão do plano diretor, a gente vai estar divulgando as datas corretas, assim que chegar mais próximo, para que a população, a sociedade civil organizada possa participar desse momento que é tão importante para se discutir os principais problemas, enfim, as necessidades aqui de Três Lagos. Quero agradecer, viu, Cristiano, pela tua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Isso, Ana, eu só queria esclarecer mais dois pontinhos rapidinhos do decreto que também geraram algum mal entendido, que é com relação aos residenciais multifamiliares, que são os condomínios, né, ele é um dos itens suspensos e as pessoas ficaram com a impressão que agora estava proibido fazer condomínio, e não é, na verdade, o que está suspenso é o multifamiliar na gleba que não é loteada, então vamos supor que você tem uma fazenda, uma chácara, alguma coisa assim que não pertence a nenhum loteamento, ainda não passou pelo processo de abertura de rua, de infraestrutura, né, e você comprou aquela chácara ali, aquela propriedade que é fazer um multifamiliar ali, então esse está suspenso, agora se você tem um imóvel dentro de um loteamento, uma quadra, meia quadra, dois lotes que você unificou e você quer fazer ali um multifamiliar, você é empreendedor imobiliário, está liberado da mesma forma como era antes, tá, então só esse esclarecimento que também gerou muito mal entendido, ah, agora, então eu ia fazer um condomínio aqui, eu comprei esse lote para fazer um condomínio e agora eu não vou poder, não, se você comprou um lote, ele é um lote do loteamento, vamos supor, a quadra, dois lote, cinco do loteamento Bela Vista da Lagoa, está liberado, é um loteamento, entendeu, não é uma propriedade que era rural e só porque está dentro do perímetro urbano foi adquirido, então tudo que está dentro de loteamentos está liberado para fazer multifamiliar. Maravilha, esclarecido agora, é importante esses esclarecimentos, é para sanar as dúvidas da população, da sociedade, a gente agradece a sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada, a gente vai falar muito ainda sobre o plano diretor, hoje a gente conversou com a Cristiane Rocha, ela que é a diretora de planejamento de Três Lagoas, falando então da revisão do plano diretor. 7h49 agora, 7h49, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o Grupo RCM Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento Mas todo avanço impõe novos desafios Maior qualificação para aumentar a renda dos sul-matogrossenses Investimentos constantes na base que é a educação Reforço na segurança Avanços na regionalização da saúde Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social É uma nova e importante etapa e os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as... RZN Notícias 7h52 agora 7h52 e a agenda para pacientes da expedição Novos Sorrisos que está em Três Lagoas desde o final do mês de março já está lotada viu gente mas o projeto ainda busca por dentistas voluntários para participarem desta ação Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti A expedição Novos Sorrisos é uma promoção de saúde bocal inovadora que percorre o país com uma unidade móvel equipada com consultório odontológico e oferece atendimento gratuito para a população A estrutura tem capacidade de atender 20 pacientes por dia e já está com a agenda lotada em Três Lagoas A ação ficará por três semanas no município Os atendimentos serão realizados de 28 de março a 24 de abril na Praça Ramstebit A ação já atendeu aproximadamente 80 pessoas em apenas uma semana Apesar da grande procura da população pelo atendimento João Piscinini dentista da expedição ressalta que eles ainda precisam de voluntários para participar Um dos propósitos da Neodente é justamente conectar dentistas e pacientes Então essa é mais uma forma de nós deixarmos um legado aqui na cidade de Três Lagoas Quando o dentista vem até aqui participar como voluntário ele conhece melhor a população ele tem a oportunidade de atender os seus conterrâneos e isso fortalece esse vínculo entre os profissionais da odontologia da cidade e a população local Mais da metade da população adulta brasileira faz ou já fez alguma atividade voluntária e 34% exercem o voluntariado de maneira rotineira De acordo com os números da última pesquisa de voluntariado no Brasil em 2021 o brasileiro demonstrou disponibilidade para doar seu trabalho e principalmente seu tempo pensando em outras pessoas Júlia Júlia é dentista e um dos voluntários do projeto ele já está há cinco dias e conta como é enriquecedor participar da expedição A gente trata a gente faz a prevenção de cara e a limpeza em pessoas de baixa renda essa realidade a gente não consegue ver ela no dia a dia de um consultório particular então isso é uma parte legal para a gente aprender um pouco também de aprendendo com o pessoal que está atendendo aqui que eles viajam pelo Brasil tem a maior experiência e nós aprendemos como lidar com essas pessoas Iniciado em 2016 o programa busca reforçar a importância da saúde bucal ao todo já foram atendidos mais de 6 mil pacientes com aproximadamente 300 voluntários além disso o programa já percorreu mais de 15 mil quilômetros em todo o Brasil Júlia ainda ressalta qual é a melhor parte de ser um voluntariado Eu me formei ano passado eu inaugurei meu consultório faz pouco tempo e eu tinha um prazer de vir para cá atender ajudar o pessoal porque é uma coisa legal ajudar o outro fazer outras pessoas felizes também No consultório móvel eles fazem atendimento de avaliação odontológica profilaxia que é a limpeza dos dentes raspagem de tártaro aplicação de flúor para prevenção de cárie exame de prevenção do câncer de boca e orientações de higiene bucal João explica como é fácil ser um voluntário É só entrar no nosso site expedição novos sorrisos ponto com ponto br clicar lá em atender como voluntário em Três Lagoas já vai poder escolher o dia e o período de preferência amanhã tarde ou dia todo lembrando que nós teremos aí um recesso de 5 a 10 de abril mas a partir do dia 11 de abril até o final da nossa ação que é o dia 24 nós estamos e seguimos com as portas abertas para os dentistas de Três Lagoas participarem como voluntários 7h56 agora 7h56 e durante a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Três Lagoas foram analisados 5 projetos de lei destes dois foram aprovados um dos projetos aprovados autoriza o município a afirmar termo de contribuição com a Confederação Brasileira de Luta de Braço e Entidades Sem Fins Lucrativas conforme a mensagem encaminhada pelo prefeito à Câmara será feito um repasse de 20 mil reais para viabilizar o Campeonato Brasileiro Interclubes de Luta de Braço 2023 que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de maio a ser realizado no Ginásio Municipal de Esportes professora Cacilda Acre Rocha em Três Lagoas o vereador Breno César que é ligado ao esporte falou da aprovação do projeto esse repasse vai ser direto para a Associação de Luta de Braço que faz um excelente trabalho aqui no município para eles poderem organizar um circuito que vai ser aqui no município de Três Lagoas e que também vai receber atletas de outras localidades e também no município de Três Lagoas o vereador destacou a importância desta ajuda de custo para a realização deste evento que deve atrair mais de 500 atletas de todo o Brasil é importante que isso valoriza a modalidade valoriza Três Lagoas e também esse recurso sai do orçamento da Sejuvel que é a pasta que tem como obrigação ajudar o esporte do município de Três Lagoas então é um valeo que o município em contrapartida com a Câmara que aprovou esse projeto vai beneficiar o esporte e também todo o comércio logística do município porque vai receber atletas e pessoas de outras localidades o outro projeto aprovado oficializa a semana da agricultura familiar no município de acordo com o projeto a semana será realizada anualmente na semana que engloba o dia 25 de julho quando é comemorado o dia internacional da agricultura familiar ainda durante a sessão os vereadores encaminharam dois projetos de lei para análise e emissão de parecer da comissão de finanças e orçamento 7h59 agora 7h59 já não dá mais tempo de nada só de agradecer pela tua audiência amanhã a gente continua falando sobre algumas reclamações a gente recebeu muitas reclamações inclusive de terrenos baldios aqui no nosso whatsapp de lixo também lixo que as pessoas acumulam aí nas ruas cachorro tem rasgado amanhã inclusive a gente vai trazer uma reportagem sobre isso tá bom 7h59 muito obrigado pela tua audiência pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você um ótimo dia RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil Vidrobox Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias